Você acorda, uma certa manhã, vai olhar suas vendas na Amazon, lá através do seu computador celular para processar os pedidos dos seus clientes na Amazon e simplesmente se depara com essa notificação da Amazon Olá, atualmente você não pode vender na Amazon, os seus fundos estão temporariamente retidos Você faz o que? Cai para trás, você fica pasmo, você fica sem ação, passa um filme na sua cabeça Por que? Todo capital que você tinha foi investido na Amazon, cartões de crédito foram estourados com compras para clientes da Amazon Pegou dinheiro emprestado com amigos, parentes para comprar produtos, para mandar para clientes da Amazon e simplesmente do nada, sem nenhuma notificação, a Amazon Puff te bloqueia Bom, tem duas causas que isso pode acontecer A primeira causa é, alegando a autenticidade do produto A Amazon simplesmente você botou um produto para vender e ela disse que esse produto não é autêntico É um produto falsificado Como é um produto que é falsificado? Se você, dentro da Amazon, você já bota para vender os próprios anúncios que já estão lá na Amazon É o tipo um copiar e colar, você não sobe produto na Amazon Você já pega os anúncios, os produtos que já estão dentro do catálogo da Amazon Então, quando a gente vai criar um anúncio da Amazon, a gente não vai criar como Mercado Livre, Shopping Sobe de lá do computador, tudo direitinho Não, a gente simplesmente já pega aquelas imagens que já estão dentro da Amazon Aquele anúncio pronto e bota para vender no nosso catálogo E simplesmente ela nos notifica, suspende a conta, dizendo que estamos vendendo um produto falsificado Como que é um produto falsificado que está dentro do catálogo da Amazon Entendeu? E outro motivo dela suspender sua conta do nada é o que? Propriedade intelectual Que é o que? Exemplo, eu subi lá um anúncio dentro da Amazon Aquele anúncio é meu, pertence a mim porque eu mandei todas as notas fiscais para a Amazon Comprovando que o anúncio é meu, é autêntico meu, de minha propriedade E então aquele anúncio está rodando Eu vou lá, como eu já expliquei Tem você, dentro da Amazon, você simplesmente bota para vender um produto que já está sendo anunciado dentro da Amazon É um copiar e colar Você não sobe esse anúncio lá, feito Shopping Mercado Livre Você já, tipo, duplicar o anúncio, sempre com seus dados Então, propriedade intelectual é o seguinte Eu subi, eu criei um anúncio Mandei todos os requisitos para a Amazon Tudo que a Amazon notifica, solicita para você vender um determinado produto E ali aquele meu anúncio está rodando E eu vou lá, pega anúncio Aí vem outra pessoa, pega o meu anúncio e bota para rodar para vender Então o que acontece? Fica concorrência Aí isso, por direito meu, por ser um anúncio meu É autenticidade minha Eu posso denunciar esse vendedor E é isso Primeira notificação da Amazon, te bloquear do nada Autenticidade do produto, vender um produto pirata Ou propriedade intelectual Que é vender um produto de uma determinada loja onde só ela tem direito Vamos lá Tá, Sabrina Eu me encaixo nisso, o que é que eu tenho que fazer? Criar um plano de ação Um plano de ação com um vendedor novo Isso eu tenho que dar um plano de ação lá no meu curso Um vendedor novo não sabia que poderia acontecer Se faz um plano de ação Emite, manda nota fiscal para a Amazon Uma nota fiscal de compra Desse determinado produto que a Amazon te notificou E envia todos os dados Beleza? A Amazon vai avaliar o teu caso Só que tem um problema Antes de sua conta ser bloqueada Você poderia falar com os vendedores Todos os A equipe do suporte Todos os dias Quando a conta é bloqueada Ela simplesmente some A equipe do suporte some Você não consegue falar com ninguém Da equipe do suporte É basicamente As mensagens são robóticas Você não consegue Isso Se você conseguir Ela vai avaliar teu caso No prazo mínimo De 90 dias Se seu caso Ela vai ver que foi um erro dela No prazo mínimo Ela vai liberar teu dinheiro Ficou preso lá E aí você está louco Se não Você perde seu dinheiro total Se ela vê que está certo Você perde tudo Feito um caso De um vendedor da Amazon Ele simplesmente Ele perdeu Mais de 4 milhões De dólares Como você está vendo aqui Do nada Ela faz isso Ela conta Não só é uma conta Centenas Dezenas Milhões de pessoas Milhões Estão tendo contas bloqueadas Do nada Através da Amazon Você pega todo o capital Você pega todo o dinheiro Que você tem Investe na Amazon E de repente bloqueia O que é que eu posso Tear com O que eu posso falar Trabalhe com duas contas Da Amazon Uma conta com seus dados E uma conta com os dados De alguém Não pode criar Duas contas Com o mesmo dado Então trabalhe com duas contas Segundo Se você quer vender Um produto de marca Que você acha Que necessita Mesmo porque O que acontece Quando a gente vai vender O produto na Amazon Quando é um produto De marca Por exemplo JBL Que a gente vai vender Esse produto Ela já pede logo A autorização Já pede logo A documentação necessária Para você vender Que é nota fiscal De compra De revenda Aquela coisa toda Mas tem produtos Que simplesmente Ela Você bota Para vender Esse produto Ela não pede Nenhuma autorização Você simplesmente Vender esse produto Ela aceita E você tome lá Vendendo Vendendo Do nada Sua conta é suspensa Porque está vendendo Esse produto Se ela mesmo Deixou você vender Está vendo o meio De roubo Que é aí Entendeu Foi o caso Da minha irmã Que ficou Está com o dinheiro preso Quase 30 mil reais Esse produto Ela vendeu Quase 60 unidades E simplesmente Ela acordou Uma certa manhã Foi olhar Os pedidos Está recente Está com uns 10 dias A conta bloqueada Por um determinado Produto Que a Amazon Próprio Permitiu Vender Então toda vez Primeiro era assim Toda vez que ela Ia solicitar o pagamento Da agenda dela Nunca caía Nunca caía Isso não é com ela Eu estou falando Com várias pessoas Porque na Amazon A liberação do dinheiro É a cada 15 dias Se o seu produto Não chegou Nesse intervalo De 15 dias Para a casa do cliente Então vai receber No próximo pagamento Então o que acontece Chegava as datas De liberação Do dinheiro Dela Nunca caía Quando deu 50% De recebimento Desse dinheiro Dos 30 mil A data programada Para ela receber 50% Ela acordou A conta bloqueada E aí Fez todo o plano de ação Fez tudo Enviou para a Amazon A Amazon até agora Não respondeu Tanto que Tem que entrar Com a ação Contra a Amazon Debater com a Amazon Não é para qualquer um Mas infelizmente Tem que entrar Com a ação Contra a Amazon Explicando todo o caso Você tem que ir também Para o reclamo aqui E tem que contratar Um advogado Para tentar Receber esse dinheiro Se não for assim Não recebe Se sua conta For bloqueada Principalmente Por esses dois motivos Que eu dei Tem que entrar Com a ação Contra a Amazon Se não Não recebe Então o que eu posso Te dizer É o seguinte Se você for vender Na Amazon Tenha muito cuidado Não vá com muita Sede ao pote Vender na Amazon Vende muito Porque o tráfico É grande O maior site Do mundo É a Amazon Então vende muito Mas também Para você perder Sua conta Assim É do nada Simplesmente Você pode perder Sua conta Por esses dois motivos Que eu dei Pode perder Por uma conta De banco Que ela acha Que está usando Em outro canto Pode perder Sua conta Por um e-mail Que ela acha Que tem um e-mail Você como cliente Da Amazon Comprador Não vendedor Ela achar Que você Comprou Algo Ela pode também Você pode perder Sua conta Por estar usando O mesmo e-mail De cadastro Na Amazon Vendedor Usando esse e-mail Para comprar Alguma coisa Também pode perder Então mil e uma Coisa da Amazon Inventa Para segurar O dinheiro Para você Para perder a conta Então o que é Que eu posso te dizer Não fique preso Só na Amazon Trabalhe no Mercado Livre Trabalhe no Shopping Principalmente Na tua loja online Procure investir Muito na tua loja Porque Esses Marketplace Não é teu Você não é o dono Desses Marketplace Então você tem que Conforme a dança deles Você tem que ir Conforme as regras deles Se você não Cumprir as regras deles Eles estão no direito De sim Bloquear a conta Ou você Cumpre a regra Ou simplesmente Perde a conta Eu tenho duas contas Na Amazon Uma Está em risco Por uma reclamação Mas eu recebi o dedo Que está lá Ela está lá Bonitinha Pausada Está em férias Quando eu ver Que sai Sumiu Que é até três meses Essa reclamação Eu volto a vender nela Com o quanto isso Eu estou vendendo Em outra conta Outra coisa Quando for vender Algum determinado produto Antes de vender Qualquer outro produto Procure mandar um e-mail Se você ver Que é um produto De marca Mas que a Amazon Liberou Para você vender Sem solicitar Nota Se você ver Que é um produto De marca Que a Amazon Permitiu você vender Mas não solicitou a nota Antes de você fazer isso Só lhe compra Uma nota A um determinado Vendedor Que tem vendedores Que fazem isso Você paga De 5 a 8% Para ele criar Uma nota fiscal Fake Como se você Tivesse comprado Esses produtos Para ele Para revender Você vai comprar Um produto De revenda No valor de revenda Não valor de venda Isso Você manda Para a Amazon Olha Eu vi que Esse determinado Produto aqui Está sendo liberado Para vender Para a Amazon Sem solicitar Nota fiscal Mas eu já estou Enviando a minha Nota fiscal De compra De vendedor Desses determinados Produto que eu comprei Que eu não quero Ter nenhum problema Com a Amazon Tem mais algum Procedimento Que eu possa Cumprir Fazer Para não ter problema Com esse determinado Produto Que a Amazon Deixou eu vender Está liberado Não me pediu Nenhuma nota Para você vender Esse produto Porque o que acontece Com a minha irmã E com milhões De pessoas Foram assim Ela deixa você Vender esse produto Vende 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 De repente Ela manda Uma notificação Dizendo que sua conta Foi bloqueada Por conta desse produto Onde ela mesmo Permitiu Não solicitou Nenhuma nota Para vender Esse produto E ela mesmo Depois Ele bloqueia Por conta desse produto Então Se você vê Que é um produto De marca Pede a nota Compra Que é 5 ou 8% Então vendedor E manda para a Amazon Olha eu quero vender Esse produto aqui Já estou enviando A nota De vendedor Tem mais algum procedimento Que eu possa vender Esse produto Para não ter problema De suspensão Depois com a conta Ela mesmo Lá central De subordo Da Amazon Já vai te dizer E você vai vender Esse produto Já sendo assegurado Pela Amazon Está certo? Então gente Espero que você tenha Gostado desse vídeo Não fica preso Só na Amazon Na Amazon Vai para os outros Smartplace Teve conta suspensa Se for Por nenhuma Dessas duas causas Que eu falei Tudo bem Dá para você Ainda recuperar Você tem que elaborar O plano de ação Fazer todo o procedimento E enviar Prazo mínimo De recebimento 90 dias Se não Perde a conta Tem que entrar Com advogado Com a ação E é isso Que minha irmã Vai fazer Infelizmente É muito dinheiro Porque quase 30 mil reais Não é pouco dinheiro Tá bom? Então Fique mais Atento Com a Amazon Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Fica com Deus Não esquece De inscrever-se no canal Deixar seu like Seu comentário Se quiser Que eu traga Mais vídeos Sobre a Amazon Coloca aqui Nos comentários Que eu trago Então Tchau 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 Tchau